Senhor presidente, então brevemente eu gostaria de pedir que vossa excelência pudesse apreciar o pedido de requerimento de urgência ao PL 3246 para que o estado do Rio de Janeiro possa estar participando de consórcios, de compras diretas de vacina, no caso de termos vacinas comprovadamente eficazes, certificadas pela Anvisa, mas que não sejam incluídas no Programa Nacional de Imunização. Infelizmente na semana passada a gente se deparou com a surpresa de uma declaração do presidente Jair Bolsonaro de declarar que não compraria vacinas oriundas da China. O governo brasileiro apostou e tem apostado na parceria com Oxford para a produção da vacina. O governo do estado de São Paulo, através do Instituto Butantan, tem apostado na construção da vacina em conjunto com a China, a Coronavac. As duas estão entre as que estão com resultados mais adiantados, então são duas apostas corretas, mas a pandemia continua matando muita gente no mundo inteiro e no Brasil e é muito importante que aquela que primeiro tiver seus resultados concluídos, mostrando a eficácia, possam ser disponibilizados para a população brasileira. Essa pandemia é tão grave que tanto o governo brasileiro, quanto o governo de São Paulo, quanto vários governos do mundo iniciaram um processo de preparação para a produção das vacinas que se mostraram com resultados mais promissores ainda na fase de pesquisa, para que assim que ela fique pronta possa ser disponibilizada. Então é um cenário de dificuldade. Não dá para um cenário como esse se agir com discriminação ou com submissão ao governo americano na sua guerra comercial com a China para descartar qualquer hipótese que possa salvar vidas no Brasil inteiro. Então eu peço que a gente possa aprovar essa lei que autoriza o governo do estado a já ir se movimentando para garantir que vamos salvar mais vidas no estado do Rio de Janeiro e minimizar os efeitos dessa pandemia o mais rápido possível. Obrigado, presidente. Deputado Flávio, nós hoje já havíamos publicado a pauta no Diário Oficial de hoje. Nós já refizemos a pauta e já republicamos o diário. Então fica para, sei se é a próxima semana, segunda semana do mês de novembro. Perfeito, presidente. Obrigado. Antes de você ir embora, André.